Vou dizer uma verdade, hoje muitos estão desprezando o ensino da palavra Muitos estão desprezando a Bíblia como ela é Olha irmão, tem um evangelho hoje que eu não tenho coragem de pregar Tem evangelho aí que eu não tenho coragem de pregar O evangelho que eu tenho coragem de pregar é esse aqui, porque esse aqui é que dá vida Jesus disse, o apóstolo São Paulo disse em Romanos 1,16 Eu não me envergonho do... Porque é o que? Eu não tenho coragem de pregar evangelho que enrica Eu vou logo dizer para vocês, quem quiser se zangar pode se zangar Eu não tenho coragem de pregar evangelho que enrica Eu não tenho coragem de pregar só o evangelho de oba-oba Que Jesus vai te dar saúde, que Jesus vai te enricar Que tu nunca vai adoecer, que tu nunca vai morrer É por isso que hoje tem muita gente dizendo, quando morre um crente Aí diz, cadê o Deus dos crentes? Eu prego aqui que crente morre e que a Bíblia diz que é bem-aventurado um crente que morre no Senhor Eu prego aqui que Jesus cura, mas eu prego também que ele só cura Quando ele quer É assim ou não é? A gente tem que entender a coisa Tem gente que Jesus vai curar e tem outros que eles vão levar logo, ele vai levar Tem irmão que nunca vai ficar rico Agora, riqueza não é sinal de que tu vai para o céu A Bíblia diz em Jó, Jó disse nu Eu saí do vento da minha mãe, e nu eu voltarei para onde? Eita, querendo, olha para cá, meu irmão Tu não tem bom emprego? Tu não tem grande casa? Tu não é renomado? Tu não tem nome espalhado? Tu não tem fama? Se preocupa não, meu filho Se preocupa não! Tu tens o nome escrito no livro da vida Nós caminhamos nessa terra Mas o nosso alvo é o céu, meus irmãos Tem evangelho aí que eu não tenho coragem de pregar É por isso que hoje tem gente Cadê os crentes? Cadê o poder dos crentes? É por isso que eu prego a Bíblia Se você pregar a Bíblia A verdade da Bíblia Pronto Um dia eu cheguei no hospital Eu cheguei no hospital Fui visitar um amigo meu Ele já doente, já velhinho Peguei na mão dele Aí quando eu cheguei, entrei no hospital Eu disse, padre senhor, meu irmão Ele disse, padre senhor, pastor Zé Eu disse, como é que o senhor está? Pastor, eu estou daquele jeito Mas eu já sabia como era que estava a situação dele Todo o estômago dele estava acabado Aí eu olhei para ele e disse Eu sei que o senhor é crente Eu sei que o senhor é salvo Eu lhe pergunto O senhor está preparado para passar para o outro lado Ele disse, eu estou preparado, pastor Zé Carrei na mão dele E orei com ele Senhor, fortalece ainda mais o teu servo Que está na hora da viagem É assim O cristão tem que viver nesse mundo Que ou vivendo ou morrendo Ele é do senhor Nós temos que viver Tem gente que diz, pastor Zé, o senhor é contra? Não Agora eu tenho que pregar É a verdade da Bíblia Tem uns que Jesus vai curar Tem outros que ele não vai curar Mas para nós não faz diferença Está lá em Daniel 3 Se ele nos livrar Ele é Deus Mas se ele não nos livrar Nós vamos continuar Adorando a ele lá na eternidade Meus irmãos, vamos pregar o evangelho da verdade Evangelho não é para enricar ninguém Evangelho não é para promover ninguém Evangelho não é para levantar a gente Evangelho é para salvar o pecado E dar direito à vida eterna É só isso Evangelho é só para isso Evangelho é só para isso Se o irmão vem aqui na igreja Aí pastor Zé Eu senti um andor aqui Eu quero que o senhor E para o meu Pai Celestial Abençoa teu servo Eu creio na autoridade do teu nome E no milagre Cura ele agora Jesus É meu dever fazer isso Mas se Jesus não curar Ele deixa de ser Jesus? Não Porque está na Bíblia mesmo Que nem todo mundo ele vai curar Está na Bíblia Eu já falei isso aqui Tem evangelho aqui que eu não tenho coragem de pregar Meus irmãos E eu vou dizer uma coisa As pessoas estão desacreditando ainda mais É porque tem muita gente exagerada Um dia eu cheguei na casa de uma irmã E o marido dela estava doente Estava com câncer Um homem novo Eu cheguei na casa dela E eu disse para ela Vamos orar irmã Para Jesus fazer a vontade dele Na mesma hora ela virou e disse Aqui não pastor Aqui não Todos os homens de Deus Que passaram aqui Disseram que ele vai viver Todos os homens de Deus Que oraram aqui Eu não sabia onde botar a minha cara Porque todos homens de Deus E eu estava passando lá Eu era o que agora? Falso profeta Era Porque todos passaram e disseram Olha Teve um que passou e disse Fulano Ela mesmo disse Fulano de tal já passou aqui E disse olha Que o milagre dele já está só decretado Só está chegando a hora Eu disse amém Eu não sei nem o que foi que eu orei Eu saí de lá Eu não sei nem o que foi que eu disse De vergonha Aí pronto Na hora que eu saí de lá Não demorou nada Uma morreu E aí? E cadê os profetão Que passaram antes lá? E cadê? Viveu? É por isso que o melhor E a Bíblia diz assim Segunda É lá em 1 João 5,14 Se pedimos alguma coisa Segunda a sua Pronto Porque a oração é essa Pai querido Aqui está o teu filho Está doente o Senhor? Tu és o autor da vida Tu és o dono do milagre Cura ele Senhor Mas se não é da tua vontade de curar Prepara E o leva para o céu de glória É assim ou não é? Era assim que os crentes antigamente oravam Todos os crentes tinham esperança no céu Na vida eterna Hoje não Está tudo mudando É por isso que essa besta Vai enganar as pessoas Ela vai aparecer fazendo milagres e sinais E até botando vidas E olha para cá Nunca deixou de ter impostor Nunca E eu vou dar um conselho aqui da Bíblia Para os homens de Deus sincero Que pregam a Bíblia Não se importe para quem está atraindo gente Com milagres Com falsa proposta Continue pregando o Evangelho Moisés não foi combater Com os falsos magos Ele pregou A mensagem de Deus Mas desde o tempo de Moisés Já tinha mágica Já tinha truques Já tinha falsos milagres É isso no tempo de Moisés Obrigado.